A equipe do Giro fazendo um patrulhamento ali na região do setor Parque Oeste Industrial percebeu uma atitude suspeita desse motorista, não deu outra, foi abordagem, teve prisão. O pessoal tá aqui comigo, vou conversar com o Tenente Portela. Tenente, como é que foi essa abordagem? O que chamou a atenção dos policiais? Bom dia. Bom dia, bom dia Silvia, bom dia a todos que nos assistem. Geralmente o indivíduo é infrator da lei, quando ele está em alguma situação de flagrante, ele tem um sobressalto e foi isso que chamou a atenção da nossa equipe, que está em patrulhamento, como você disse, lá pelo Parque Oeste Industrial. O cara já fica assustado. Exatamente, esse sobressalto transcende, né, ao olhar técnico do policial e nós efetuamos essa abordagem. Esse indivíduo é muito nervoso no início da abordagem, informou rapidamente a equipe policial que realmente estaria com produtos ilícitos dentro do seu veículo. Nós fizemos uma busca minuciosa dentro desse veículo, desse suposto motorista por aplicativo e encontramos no porta-mala aproximadamente 10 quilos de maconha, uma droga avaliada em mais de 30 mil reais. Agora o que ele fala, hein? Que ele foi chamado pelo aplicativo, ele conhecia a pessoa que forneceu essa droga. Como é que foi esse contato dele com a pessoa que queria que fizesse esse transporte? Na verdade, infelizmente, foi mais um jovem que sem passagens pela polícia, cooptado pelas facções criminosas. Esse indivíduo informou que ganharia aí a importância de 300 reais para fazer a entrega dessa droga ali naquela região e em seguida, em entrevista, nós descobrimos ainda que depois dessa viagem ele ainda faria a entrega de mais 20 quilos na cidade de Anápolis. Infelizmente, esse indivíduo reportou à equipe que em um dia inteiro de trabalho ele não conseguiria ganhar esses 300 reais que ele ganharia pelo transporte desses 10 quilos de maconha. Então, a gente entende que essas pessoas não entendem o valor do trabalho, que realmente o trabalho ele é árduo, mas dignifica o homem. E nesse caso ainda ia ganhar muito pouco, tendo em vista o valor dessa droga, né, tenente? Com toda certeza. Dado o valor desse entorpecente, é uma droga vinda de fora do país com um valor mínimo aí aproximado em 30 mil reais, com toda certeza é um valor ínfimo pelo risco que esse indivíduo está correndo. Todavia, a polícia teve a felicidade de conseguir interceptar mais esse carregamento de drogas. Um risco muito alto, ganharia ali somente 300 reais, está com a ficha suja agora. E vocês passaram esse caso agora para a Polícia Civil para que identifique de onde veio essa droga, se tinha mais gente relacionada. Sim, exatamente. Como ele reportou a nós, que além desses 10 quilos que ele estava transportando depois, ele teria mais uma viagem de 20 quilos para a cidade de Anápolis. Nós reunimos o número máximo de informações que nós conseguimos e repassamos à Polícia Civil para que eles possam agora identificar quem era o dono dessa droga, né, que com toda certeza deve ter um carregamento muito maior desse entorpecente armazenado aqui na capital. Nesse momento, com toda certeza, a Polícia Civil depreende esforços no sentido de localizar, identificar e efetuar a prisão desse dono dessa carga. E nesse momento, eu aproveito para nos colocar à disposição da Polícia Civil para qualquer apoio que seja necessário, eles identificando esse traficante, que eles possam nos acionar também para apoiar na prisão desse indivíduo.